Salve aí quebrada, tudo certo com vocês? Quem tá falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Estamos aqui hoje, mais um dia A gente tem vídeo aqui todo dia pra você Fora isso, humildemente eu peço pra que vocês visitem os links que tem na descrição desse vídeo aqui Vai ajudar muito, mano, no meu trabalho Faz toda a diferença E eu sei que tem pessoas que não vê o vídeo até o final Muitas, várias Eu sei que tem uns verdadeiros humildes que ficam aqui até o fim, até o último segundo Tamo junto, meu amigo Vamos que vamos, até o próximo vídeo Falou, é nóis que tá Não causa a sua tragédia É, não causa a tragédia, você ficou no chão Engraçado, você faz a analogia ao camaleão Parece a nova geração sem amor Finge que é camaleão, tão tentando mudar de cor Eeeeeee Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo o meu serviço Eu sei, meu parceiro, que o rap é preto Mas todos os representantes se agregam, cê é do queijo Se agrega, cê é do queijo Se agrega, cê é preto Se você estudasse, se consideraria preto Mas tá tranquilo, por isso cê é o moleque Não é mais o Breno de Black Fudendo, é o Breno pro Black É o Breno pro Black Demorou a morar a ver Eu sou o que eu quiser e não o que o Breno quer Eu sou o próprio mãe da treta sem a sua opinião É, é o que o Breno quer com essa opinião sua Você ficou na sola do meu pé Se embranquecendo, isso não é verdade Não é o que o Breno quer Quem quer isso? É a sociedade É a sociedade Por quê? Você é um rameiro Eu acho esse crepe Por isso que eu tô rimando pelas minhas Não vim aqui por hype, por mitia Ou muito menos por folhinha Eu vim aqui rimar, fazer um improvisado Muito prazer, cê já vim vir É o freestyle do anonimato É o freestyle do anonimato Mas isso pra me amato De fato eu te mato Cê sabe, eu mato essas suas Porque eu tô no hype, adivinha Continuo nas ruas Aê, por ter um hype é isso aqui Chegar na batalha e fazer free E distribuir Cê sabe muito bem em praça Quando eu comecei igual ele Você me assistia de casa Pode crer, mas cê só tá colando aqui Porque te pagaram o cachê Aí não vai ser o exeção sim Você veio por casa, não dá nada Eu colei aqui por mim Aí, eu chego e animo Sabe qual é o meu cachê? Cada brilho nos olhos contra o meu rimbo Aí, se retira Filho, o meu pai não vai nas minhas batalhas E é por isso que eu tomo de assalto E o medo de assumir um filho Mostrou a minha coragem no palco Cê sabe que tudo vai mudar Eu sei que no dia de amanhã Pai o Marreto também vai tornar Eu tem mano que seu filho é Gael Mas olha onde eu cheguei Olha para a sua frente Pede bênção pra todos os filhos que eu criei Esses aqui presentes são seu filho Entendeu que eu sou inteligente Aprendi desde cedo na rua Quem tem seu sangue também é parente Pernilogo também tem seu sangue E é por isso que você é cuzão Todos eles aqui são seu filho Então assume a responsão e paga pensão Vou pagar pensão De Guarulhos a Osasco Se eu ganhar O 15 mil Depois da Red Bull Da vai pro churrasco Fazeram bem fora de casa É Preparam o muleto Olha o que o papai faz fora de casa Normalmente é pra ser no no Barreto Você sabe muito bem Depois dessa você pede ajuda Você representa o triângulo Só que hoje você para na minha bermuda Sem maldade Improvisando Na bermuda ele tá de calça Aí Kant tá abusando Que eu cortei sua mão Água Ele tá brisando Será que o amém? Você quer um corte de água? Aí Você sai com a cara roxa Eu tô com a calça Larga Então larga de ser trouxa Aí Sinceramente meu mano Eu sou o Aqua Me dá um gole dessa daí Que hoje eu tinha fogo É nas mágoas Muito foda essa rima Tipo droga na sua veia Mano essa foi a novação Se você já não tivesse mandado não Dê Ei Que verdade Muito foda edição da massa Eu desafio você tá aqui Memorar o semana que vem nessa praça Então eu vou tá aqui Ganhou Ganhou E mais em 3, 2, 1 Aí Você vai falar Logo isso pra mim eu desconfio Sabe que o Kant MC adora um desafio Hoje eu te espanquei Virou meu lanche Então semana que vem cê vem Busca tua revanche Ele disse que Vitor vai fazer de sétimo dia E cê pega a visão que agora o seu papo é torto DJ desliga o grito e pega a vela A capela Porque hoje na capela Vitor vem velar seu corpo Ele vela Então DJ você segura que eu também faço jus Porque eu tô na cultura e a postura nós conduz Você já tá ligado que eu faço meu versado Eu rimo a capela igual Santa Cruz Um solo sagrado Ele disse que o Vitor vai rimar no Santa Cruz Cê pega a visão que o Vitor é cabra macho Se essa batalha rolasse no Santa Cruz Hoje a cruz saia virada de cabeça pra baixo Rimas em 3 Tudo bem Que rima feia De cabeça pra baixo Mas você não trouxe o rap na sua veia Cê fecha com o diabo e isso é desprezível Virou de cabeça pra baixo E ela trombou com seu nível Você perdeu no bang bang Seu nível é de arranque O rap tá na minha veia Tá no meu sangue Zé treco, olha aqui Faz geração, análise Do sangue do Apolo Hoje eu fiz hemodiálise E quem gostou faz barulho Eu do Vargas ficou um freestyle moderno Hoje eu te apresento a temperatura do inferno O inferno tá ligado que é dentro de mente O inferno é que ele mora dentro da minha mente Mas Cê não entende que o verso é treta Eu desço no inferno Eu matei o diabo Eu tive o prêmio Eu trouxe os grãos do capeta Acabou o diabo e trouxe ainda o caro do capeta Sem maldade tá falando interesse Vai tá mandando uma tela ser reta Cês acham que é vó vai tomar porcada Até ficar maluco Vocês três vão voltar pro mesmo lugar Respeito RJ, SP e o Pernambuco Não, Pernambuco Esse mano sabe eu sou verdadeiro Quem do nordeste apresentou o garoto Parece até que neva no Rio de Janeiro Isso aí a gente já conhece de cor Esse é bom, esse é foda Esse daqui é digno de dó Esse daqui é digno de dó Que já te ganhou quatro vezes Então você deve ser o pior Cada minha frente E matar o capeta Acabou se cançando no bridente As olimpíadas não é da Grécia Onde acontecerá Se a Daiane é do Santos O J é do Orixá Nas olimpíadas hoje eu vim crescer Eu já tirei a Simona Biles O que eu não faço com você? O que eu não faço com você? Só rimar clichê é o resumo do JP Tirou a Simone Biles Eu faço hip hop Mas hoje eu vou te mostrar Quem é o verdadeiro bode Cê não é o verdadeiro bode Aqui não é underground Nem o verdadeiro bode Nem o verdadeiro bode Eu trouxe versos líricos Trouxe versos íntimos Hoje eu dou um chute aí Nos seus anéis olímpicos Mentira, isso é difícil É que você vai tomar No meio do seu orifício A Olimpíada tem cinco anéis E que coincidência Tem três anéis no dedo do Né Tem três anéis no dedo do Né Mas esse mano não é cruel É por isso que eu um salve pro Refeu Eu aceiti a tocha Mas apaguei o Né Isso é verdade Eu não tô apagado Eu vim rimar com o Black Eu tô no quadro code Ele falou de inscrição Espião Se existe o James Bond Existe o James Bond Até porque é o design Você pretende Isso é uma aula do P-Styler Você infelizmente Errou sua line James Bond Dano 0777 Plutilade Você não aguenta não Irmãos que você não trabalha sob pressão Aqui é porque falou, falou, falou Não dá pulada Deu o rio e o da rock Virou vaca atolada Tá comendo sua cara Irmãos sem o retorno Eu vou te dar uma rajada E nem assunto de ruim Você não entende nada E seu ataque fraco Eu considero uma piada Eu dou a gula do bode Vê esse bode Eu falei que eu vim rimar aqui no modo bode Você não rima com o microfone Eu não tenho a gula do bode Eu sou um MC com fome Porque eu mastigo o hit Eu mastigo esse beat Eu mastigo o chiclete Como se fosse um pique Sim Tamariga já me manda o pique Sabe o que? Pra ganhar a liga tem que ter apetite Me desculpa Eu me perdi aqui no retorno Sim Um equipamento pode me causar um transtorno Sim Até porque Aqui no palco é o bigão A falta de técnica me ataca Mas o black não Sabe que eu não me desespero? Me ajudem pra eu não tomar O mais assim Ah, não vai ser não Cê sabe que agora eu chego na sagacidade Nós tá em época de Olimpíada E você é o maior hater da Rebeca Andrade O bagulho é muito doido Eu rimo tranquilão Cê sabe que agora Eu sou comum A Rebeca Andrade faz no solo Tu tem que ir pra pista lá de Fórmula 1 Calma aí Calma aí Tá ligado A rima dispara No momento do papo de Olimpíada Você é profissional Sabe que não compara Já eu Na corrida de cadeira Ah, tá ligado O selenio tá no meu nível Eu ia falar que você faz e assalto na vara Mas você saltar é impossível O bagulho é muito doido Mano, tranquilão Cê sabe na batalha Eu mostro que eu sou sagaz Eu só vou te respeitar O dia que você chegar E dar um mortal pra trás Sabe por que que eu não sou seu amigo Olha aí em volta Só existe irmãos É uma família É uma trilha E é por isso mano Que eu faço meu freestyle É muito mais do que uma frase De efeito Eu mando a punchline É uma filha Mas tô no improvisado Mas vários MCs Que eu manter isso separado É isso que eu não entendo E eu tô na conduta Não entendo MCs Que são contra a sua própria luta Tem MC que é contra a própria luta Tem MC que é tipo uma dorinha Que fez o verão sozinho E cola na batalha Atrás de uma folhinha E tem um MC que é malboçal Que é do patético Com outro discurso Do polos Com o pago marçal A diferença parceiro É que hoje você morre E não vai ter revagem Rap é igual o game Só que isso não é Se você morrer Não tem segunda chance Não tem segunda chance Mas hoje tem segunda fase Porque eu mato um MC ruim na primeira É ele que ficou no quase Entendeu? Qualquer parada meu mano Porque agora você fica puto Ele falou que ele é bombapete Porque ele é o MC pra viu curto Pela sua boca Não é pra mim o curto Você sabe então se acostuma Eu vou matar Vou matar Vou matar Você fala a noite Não faz porra nenhuma Viu? Você tá ligado parceiro Viu? Rima em seu sacanagem Não interessa E o ZDC Esse muito fala Esse muito faz Esse muito fala Esse muito faz Só que esse daqui Merece se fuder Você não faz porra nenhuma Essa rima em 2010 Era clichê Aí é foda parceiro Por isso que pra mim Ser é o arrombado Mandando rima clichê Esse bombapete Tá 100% desatualizado Essa rima em 2010 Já era clichê E eu tomando o dano Era em 2024 E nada se ganhava de você Viu? Olha que cita Sabe o rimo na moral Esse monto da norte Já tá bem fraco Vem lá mais um pouco Deixou de ser original Reflete você volta Em 3, 2, 1 Aí rapaziada Já passou a marcha O Big Mike aqui Falou que é fora da caixa Mas garanto que você já era Cê é da caixa de Pandora Mas que nunca se podera Então pega a visão Minha rima prolifera Nego eu garanto Que você não é uma fera Eu tô livre de um mapa E não livre da faca Hoje é dia que o bode Tomar um drible da vaca Então pega a visão Que eu vou te falar Minha rima aqui é pesada Nego eu vou intercalar O bode é expiatório Só ser em força gás Mas não tá zool dele É 3 espiões demais Então pega a visão Que eu vou te espiar Minha rima é revisão Que eu vou te espiar Eu garanto que nesse verso Se asfixiar Porque nessa rima aqui Nego cê vai te espiar Então tá tranquilo nego Rimando eu aconchego Fazendo esse freestyle Esse que é seu segredo O black muda o medo E rimando já explode Com a bola de gude E você com a gula de bode Mais 10 segundos Pra passar esse vagabundo Aqui num tempo oriundo Que é profundo Então sinceramente Eu faço flam Pode pá Big Mike é do Mac Eu prefiro o BK É Ele falou pra mandar o Pix Depois falou que ia tirar foto Na Tecfix Aí menor Tu não chega no meu pé Tu não vai ficar bonito Nem na foto do iPhone 10 Os original no Pix O rei do tanque é o Johnny E o Orocha estourou Qual que é seu nome? Ai meu Deus Sou verdadeiro Ele tá chorando Mas ele que gaguejou O round inteiro Pra quem tá ligado E pra quem é cria de favela Bigão Desse jeito cê não anima a galela Não anima a galera É porque eu sou cria de favela Irmão Dá uma atenção Você foca no meu erro Porque suas panchas É sem repercussão Não é isso irmão Cê é um prego É que você erra muito Mas quer ganhar a batalha Com seu ego É por isso que agora eu te calo É hoje que esse bode Tomou coice de cavalo Coice de cavalo De um cara que fala pra caralho Não ganhou um nacional É um cavalo paraguaio Minha rima não Os meus status Tricampeão estadual E líder do ranking de São Paulo Até no seu estado Cê entende o proceder Onde cê pisa E você é cria Eu ganhei mais do que você Ganhou como? Ele tá na casa cheia Ganhou como? Tá gritando isso em casa cheia Pelo que eu lembro Eu e o Apolo Tem 23 aldeia E na FMS Eu sou do momento Minha luta é pelo título A sua é contra o rebaixamento Rebaixamento não Essa é a condição Campeão da aldeia Essa é a sua obrigação Cês ainda não entendeu Eu tenho 12 aldeia Você tem 30 coliseus? Não Não quero É pra meter mala Ele tem a batalha do real E ele acha que o sentimento é moral Mas que se foda não Os títulos na underground Cê tem 30 coliseus Você tem o nacional É verdade é verdade No primeiro dia de abril Tá ligado Já que cê mandou 5 Eu vou mandar 5, 8 Eu vou mandar 4 Mas cê tá ligado Ó seu arrombado Se hoje cê é uma flor Você vai sair depenado Um mandou 5 Outro mandou 4 Um mandou com E o outro mandou sem essência Um demonstrou que tem ego Outro prepotência Esqueci a quantidade Foca na essência Então como é esse Já com certeza Você tá ligado Vai tomar no cu Como você tá focando Na sua exeita Se a Rochelle disse Que que foda Eu vou pro futuro Só que você tá ligado Truta Pode ficar tranquilo Que eu sou bom sócio Já você É pique igual o Tris Compo bagulho errado E depois não sabe Nem fazer negócio Mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle E você é só o meu fiote Por isso que hoje a surra Vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC Que quando abre a boca Manda referência Que todo mundo odeia o Cris Pode-se dizer Que o meu pé Mete tão forte na sua bunda Que tem um sapato No seu raio jeans Meu sapato lá no raio x Ô seu arrombado Que tava na vitrine Hoje tá lento do armário Mas você tá ligado Pra mim você é o Zé Pra mim você é um louco E pra mim serve Gogambé Não sei Gogambé Você que não teve pé Por isso que agora Você tá abaixo do meu pé Infelizmente você que foi ralé Perguntaram Você ganhou do menor Eu falei Ah sabe como é Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Contra-se de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou o Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão É ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Só que adianta Se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo Gritando para você Você enxergou vários corpos Sem de mim Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Só joguei areia Nos seus olhos Põe para abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque mano Sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o cantinho Eu sei de man Olha a minha apulheta Barreto Acabou o seu tempo Eu já não tenho tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 50 segundos Eu ainda tenho tempo Mano eu vou causar o seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Espegue e faço três desejos É isso que eu quero Você tá ligado Meu mano que eu crinco Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza Vou fazer meus três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer que uma igreja de mim Terceiro desejo É que o céu não realize Só os seus egos É entender Não precisa fazer nada Sabe por que meu freestyle é ativo Sua realização É para você Como que você quer falar Que break coletivo Ei E como você não é elegante Sabe por que eu votei Para o underground Porque o underground Tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza Mano que rima Você não consome Se hoje eu tô rimando No underground Me agradeça Barreto Meus filhos Tavam com fome Então deixa eu te explicar Essa é uma visão Que cê tem que pegar Eu faço esse rap Porque faço É sério Eu tô tremendo O corpo E tremendo O seu cérebro Ele tá agradando o passo Da hora A alma da puto Igual a madagascar No vento Me remexo No estrope Aê Centralizado Esse é o enredo A diferença é que eu tô dançando Enquanto meu adversário Só treme de medo Você que tá gaguejando Com seu medo Me desculpa Se não acordou cedo Por isso eu mato João Negro Eu me remexo muito E fica aqui no quase Vou me remexendo E passando Pra próxima fase Gera, Gera, Gera Gera E mais de 3 2 Ah, remexeu até a próxima fase, por isso eu canto A chota pra final, parou no espírito santo Então cê se remexe, comigo cê não vence Vai morrer no freestyle, mas ainda no break dance Não vai adiante, se eu perco no break, eu apelo pro punk Eu faço bem assim, cê sabe que eu sou orgulhoso Eu vou saindo no passinho do vitorioso Eu vou saindo no passinho do vitorioso Só que eu arranjo palmas Esse mano rimando, ele arranja a baia Por isso eu vou lançar, só ainda é baia, só ainda é baia Ainda sou um fã de tino, vai lá craia, vai lá craia Queira, queira, queira Queira, queira, queira Queira, queira, queira Dois, um, e lá A lacraia, eu sou lacraia, me falou esse irmão Só se a lacraia vai tá no seu caixão Por isso que eu falo que no rap não me guisa A lacraia no caixão, devorando a sua carniça Isso aí meu amigo, se você já tá perto aí dos 60, 70 anos, já quer dar uma aposentada Então desce o like aqui, mas se você é um jovem ainda e tem muito pela frente Desce o like também Ajuda a gente aqui na meta de um milhão Dá o like, compartilha esse vídeo Ajuda o apresentador humilde rimador também Vai lá no canal, que tem vários links aqui na descrição Pra você poder acompanhar Eu fico feliz demais de poder usar esse espaço aí Pra alcançar vocês E satisfação, tem música boa Tem react bom no canal do TH Então muito obrigado Satisfação total E a filosofia que fica pra hoje É exatamente a seguinte O pessoal fica falando e é muito fácil falar dos outros Difícil ver E aí a gente sabe que pimenta nos olhos dos outros É tamarindo com gosto de limão e sabor de groselha Satisfação, tamo junto, é nóis Tchau